Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org 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 Com minha família Com meu compromisso Com grande amor de Cristo Com grande amor Olha que o Senhor está do lado Diga, eu preciso de você, irmão Olha que essa pessoa está do seu lado Diga, eu preciso de você Que ele é precioso pra você Que ele é precioso pra você Eu sou profeta E eu quero declarar que a sua família Será como essa corrente Não vai se quebrar Eu quero declarar que assim como essa corrente Você e a sua casa vai servir ao Senhor junto Você vai morar com a sua família lá no céu Juntinho Da mesma maneira que Deus te amou Olha com esse irmão do seu lado aí Dá um abraço bem gostoso dele Diga que você ama ele Diga que você precisa desse irmão Abraça três, quatro, cinco pessoas aí Se necessário for, sai do seu lugar Vai lá do outro lado, abraça o irmão aí Aleluia Aleluia Assim que você terminar de abraçar esse irmão Toma o teu assento aí rapidinho Deixa eu só fazer um teste aqui Só um teste, só um teste Cadê a nova geração? Abençoar Vou perguntar de Deus Cadê a nova geração? Abençoar Aleluia Nós estamos agarrados naquela cena Abençoar Cada milagre do Senhor vai operar nas nossas vidas Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada Que o Senhor possa nos dar uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta Uma sexta, um sábado e domingo Repleto de bênçãos Não só nas nossas vidas Mas também na nossa casa, na nossa família Em nome de Jesus Atenção, Levitas Venha, Levitas Quarta-feira vai fazer o possível e o impossível Você pode chegar aqui em sete horas Para tirar o pedido do uniforme Amém? Amanhã não tem treinamento Nem sai do teatro Toma a mãozinha Fecha o livro bonitinho Que Jesus te deu Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça que ele descer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Eu aproveitei em nome de Jesus Uma semana de sucesso na sua história Amém? E capacete a salvação A coragem da justiça A santalha do evangelho A espada e o escudo da fé Nessa noite 150 mil guerreiros lutando Porque venceram o rei de Jesus Aqui, aproveita Você tá com seu irmão aí Vem aqui na frente Faz um selfie aqui Na frente da pátria A gente fala Seu time lá no culto Foi peço de paz Da conta Aí você vai no Instagram Facebook O WhatsApp Que tiveram A gente fala A gente fala Obrigado. Obrigado. Obrigado.